Fala galera, e aí tudo bem? Gente, tá chegando aqui no canal agora, tá procurando um aplicativo de GPS totalmente gratuito aí pra você usar no seu dia a dia? Então hoje eu vou te explicar como você tá fazendo aí o download, como você tá instalando e como você tá usando aí no seu smartphone. Beleza? Então roda a vinheta e bora pro vídeo galera! Fala galera, e aí tudo bem? Gente, deixa eu falar pra vocês que tá chegando aqui agora no canal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Rony Eletrônicos, tá galera? E já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando aquele like bacana pra gente aí também. E se quiser compartilhar o vídeo, compartilhe também com o pessoal aí, porque esse vídeo de hoje é muito bacana, é muito top mesmo, tá? E se você assistiu o vídeo ainda, vai assistir o tutorial completo e ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar o seu comentário aqui embaixo, beleza? Ó gente, no vídeo de hoje, eu vou tá instalando junto com vocês aí o GPS offline, tá? Que eu tenho disponível aqui no meu smartphone e vou compartilhar com vocês aí, beleza? Então, gente, sem muita conversa aí, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o aplicativo. Lembrando também galera, tava até esquecendo, eu já tenho vídeo aqui no canal a respeito desse GPS, tá galera? Há uns meses aí atrás, porém o aplicativo sofreu aí uma alteração aí, tá? E ele foi removido da Play Store, tá galera? Por isso que muita gente ainda tá conseguindo baixar. E no vídeo de hoje eu vou tá disponibilizando pra vocês direto no link que eu vou deixar aqui com o novo grupo para o Telegram, tá galera? Já vai direto para o link do aplicativo, tá bom? E hoje eu vou ensinar direitinho aqui vocês como tá entrando o link e como tá baixando, tá? É só fazer o download e fazer a instalação dos mapas e ser feliz, beleza? O aplicativo é muito top mesmo, tá? Gente, olha só, já tô com o meu smartphone aqui que tá instalado aqui no meu smartphone, tá? É o Poco X3 NFC aqui da Xiaomi. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui o GPS, tá? Vou tá abrindo ele aqui, ó. Fechou a tela. Deixa eu mostrar primeiro as informações, né? Mostrar aqui as informações do GPS. É esse GPS aqui, tá galera? Navegação, GPS, mapas, tá? O armazenamento dele aqui, ele diz que tem... Deixa eu focar pra vocês aqui. 1 GB e 52 MB, tá? De espaço. Com carregamento aí dos mapas e tudo isso. Então, isso aqui pouco importa pra gente. Vamos direto pro que importa, né? Que é ver o GPS rodando, galera. Olha só. Vou clicar aqui e vou tá abrindo ele, tá? Pra tá mostrando aí que tem muita gente aí no outro vídeo comentando aí que o GPS é fora do ar, porque é gratuito, por isso, por aquilo. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Vou cancelar essa rota aqui, ó. Cancelar a rota que já tava. Tá? E vou tá colocando aqui uma nova rota aqui. Deixa eu achar aqui uma nova rota. Essa rota aqui que já tava programada. É aqui, próximo. Aqui eu vou dar um ir, ó. Tá? E vou dar um iniciar. Lembrando que eu só tô só com a internet aqui ligada, tá, galera? Prossiga para a estrada mais próxima. Então avança em direção ao nordeste. O GPS tá pegando normalmente, tá? O GPS é muito bacana mesmo. Então, eu vou tá aqui, voltando aqui, vou tá mostrando pra vocês. Deixa eu sair aqui do GPS, ó. Deixa eu só lembrar. Ah, apesar que não dá, né, galera? Porque eu tô no Wi-Fi. Não tem como provar pra vocês que é off-line. Mas pode confiar aí na minha palavra. Quem já me conhece nos meus vídeos aí já sabe já. Tá? Deixa eu sair aqui do GPS. Vou sair aqui do GPS, fechar ele aqui, ó. E aí eu vou tá mostrando pra vocês como que eu vou fazer, deixar disponível, tá, galera? Eu vou vir aqui no meu Telegram. Olha só, no meu Telegram. Já criei um grupo aí pra gente tá trocando informações, tá bom? É esse aqui de cima. E ele já tá fixado aqui em cima, tá? O APK do GPS, tá bom? Já deixei disponível aí. Beleza? Eu vou tá entrando com outro smartphone. Vou tá fazendo o download junto com vocês aí. E vou tá instalando uns mapas aí. Beleza? Então, aguarda só um pouquinho aí que eu vou trocar o smartphone. Beleza? Fala, pessoal. Olha só. Já peguei o outro smartphone aqui pra gente tá dando aqui continuidade no vídeo, tá? Esse aqui é um Poco M3 da Xiaomi também. Aqui em casa só rola a Xiaomi, tá, pessoal? Marca muito boa. Vou tá aqui. Deixa eu só desbloquear aqui o smartphone. E vou tá fazendo junto com vocês aí o passo a passo, tá, galera? Eu deixei aqui, ó, tá? Já deixei o link aqui do Telegram, tá, galera? O que vocês vão fazer, ó, vocês vão clicar no link, tá? Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Clica no link. Vocês vão ser direcionados aqui pro Telegram, tá, galera? Deixa eu ver esse foco aqui legal pra vocês pegarem aí. Bacana aí, ó. E aí vai tá aqui em cima aqui, ó, tá? Navegação GPS e mapas. A gente vai clicar aqui em cima. Tá bom? O APK já tá fixado aqui, igual eu tinha mostrado pra vocês no meu smartphone. E aqui embaixo também tá o... O... O arquivo, né, galera? Eu vou clicar aqui em cima do arquivo. Tá? Ele vai tá baixando, ó. Tá vendo? Tá carregando já, ó. Vamos aguardar que ele carregar. Lembrando que ele não tá instalado, tá, galera? Eu tinha instalado no smartphone da minha esposa, mas eu tirei. Tá? Pra gente tá fazendo passo a passo aí pra não ter erro, tá, galera? Aqui no meu canal é assim. A gente prolonga o vídeo, porém, todo mundo aqui procura sair sem dúvida, né? A gente deixa deixar todo mundo sem dúvida. Procura deixar todo mundo sem dúvida, né? Vou esperar carregar aqui. É que tá desfocando, né, galera? É por isso que eu fico movimentando a mão. Ó, o aplicativo já baixou, tá? O arquivo. Agora a gente vai clicar em cima aqui pra abrir ele. Tá? Aí ele dá essa informação, essa permissão. De fontes desconhecidas. A gente vai ter que ativar. Tá bom? Caramba, aqui não foca. Isso, vamos deixar aqui de lado. Aqui a gente vai dar um ativar aqui, ó. Tá? Aqui o Xiaomi dá essa notificação. A gente tá ciente que é um aplicativo bacana. Vamos dar aqui um... Estou ciente. Vamos dar um ok. Tá? Pra liberar. Tá? Aí vamos voltar aqui agora. Tirar as mensagens aqui. Agora sim, vamos voltar aqui. Vamos clicar em cima do arquivo. E aí vamos fazer a instalação do... GPS, galera. Vamos fazer aqui primeiro a instalação do GPS. E aí, posteriormente, vamos tá carregando aí os mapas aí. Beleza? Vocês desculpem um pouquinho aí, mas o meu smartphone... Ultimamente, tá difícil demais pra tá carregando. Aqui a gente vamos dar um abrir nele aqui embaixo, tá? Já baixou o arquivo do... Do GPS. Olha só, que bacana. E aí, aqui agora ele pede pra gente tá baixando... Os mapas, tá, galera? Olha só. Foca, celular... Isso, focou o celularzinho. Bacana. Agora sim, a gente vai clicar pra baixar, tá? Aí apareceu lá em cima outra mensagem. Apareceu outra mensagem. Deixa eu ver se o GPS foca. Vamos manter-nos em contato, tá? Vamos dar um OK aqui. Vamos dar um Aceitar. Vamos pular, né? Na verdade, vamos pular aqui, ó. Essa parte do e-mail. Agora sim, eu aceito. E aí sim, vamos dar essa permissão, ó. Permitir a navegação durante o uso do app. Para continuar, ative a localização do dispositivo. Vamos aqui dar um OK. Vamos aguardar o download que tá sendo feito aí, tá, galera? Aqui em cima, ó. Para quem tá acompanhando aqui, ó. O download aqui dos mapas está sendo feito, ó. Olha lá. Tá baixando tudo. Vamos esperar fazer o download total aí do... Dos mapas, né? Para a gente estar usando aqui. Beleza? Então, vou dar um pause aqui. Daqui a pouco a gente volta. Galera, voltando aqui. Mostrando para vocês que ainda tá fazendo o download aí dos mapas, tá? Tá com 53% por 55% agora. Tá bom? Para fazer o download total aí dos mapas aí. Beleza? Tava tentando dar uma arrumada aqui na iluminação. Para ficar legal aí. Para a gente ter o foco melhor aí. Vamos tentar ver se agora fica melhor. 59%. Deixa eu dar auto-pause aqui, tá? Fala, galera. Retornando aqui de novo aí. Para vocês estarem acompanhando. Que demora um pouco mesmo aí. Por volta de uns 5 minutos aí. Para estar fazendo o download total aí. Tá? Dos mapas. Lembrando para vocês que é melhor vocês estarem conectados no Wi-Fi. Tá, galera? Que a gente tem uma melhor recepção aí do... Da internet, tá? Para a gente estar fazendo o download do... Dos mapas. Beleza? Então, aí já está com 95% agora. Agora sim, galera. Totalmente baixado aqui os mapas, tá? Deixa eu voltar aqui no aplicativo. Deixa eu fechar ele aqui, ó. Vou dar um sair. Tá bom? E vamos abrir o aplicativo direto aqui no... No aplicativo, tá? O aplicativo já baixou. Tá aqui, ó. Instalado, bonitinho. Agora sim, vamos abrir ele novamente. Já carregou, tá? Olha só. Já carregou as ruas aí, ó. Tudo certinho. Bem rápido mesmo. Deixa eu focar aqui que... Olha só, galera. Já focou aqui as ruas. Tá vendo? Opa. Olha só. E eu já vou mostrar para vocês aí, tá? Vou colocar um endereço aí para vocês estarem acompanhando que vai... Funcionar normal. Normal, normal. Deixa eu colocar aqui o endereço. Espera só um pouquinho, galera. Ó, galera. Vou pesquisar aqui, ó. Agora sim. Ó, lembrando, tá, galera. Deixa eu mostrar para vocês que é melhor agora. Vou desligar aqui a internet, ó. Tá? Vou desligar o Wi-Fi. Vou desligar os dados móveis. Tá? Sumiu lá em cima o pontinho. Deixa eu tirar aqui e mostrar para vocês. Ó, só está com o sinal, né? O sinal do chip. Tá bom? É... A localização e o Bluetooth ligado. E aí eu vou clicar aqui, ó. Coloquei aqui Rua Santa Efigênia, tá bom? Centro de São Paulo. Ele já carregou aqui as ruas, tá, galera? Ó, já carregou as ruas aqui, as proximidades, tudo certinho. Já me deu o endereço, tá? Lembrando que eu estou sem internet. A internet está desligada. Wi-Fi e os dados móveis. Vou dar aqui um... Um... Um iniciar. Já me deu aqui a rota também. E agora sim, eu vou dar o iniciar, tá, galera? Me deu a rota. Calculou também o tempo que eu vou levar. É aquela metragem, tá? Vou dar o iniciar. Ficou um pouquinho baixo aqui, galera, porque o smartphone estava baixo, tá? Mas está aí, ó. Já calculou a rota tudo certinho, ó. Deixa eu voltar aqui com a outra mão. Que aí fica melhor. Olha só. Já calculou tudo certinho, ó. É a rota e é só dar um seguir aqui, ó. Tá? Deixa eu recentralizar aqui, ó. Tá dando aqui. Deixa eu voltar de novo, galera. Porque vocês não escutaram lá no... É... Falando aqui o GPS, né? Deixa eu sair aqui de novo. Não há atrasos na rota. Agora você falou, né, fia? Não, na verdade, você tinha falado. Só que tinha falado baixo. Vamos colocar de novo aqui. Vamos abrir de novo, tá? Ó, continuaram a viagem, tá vendo? Olha só. Isso. Agora sim. Foca legal. Ó. É... Continuem em viagem para a rua Santa Efigênia. Aí vamos colocar aqui sim, ó. O atraso do trânsito no trajeto foi alterado para seis minutos. Entendeu? Ele dá essa voz aqui de Portugal, mas aí depois... É... O Brasil aí, tá? Olha só, galera. O aplicativo tá rodando aqui totalmente sem internet e tal. Totalmente sem internet. Eu vou tá ligando aqui pra vocês agora. A Wi-Fi e os dados móveis, tá? Agora sim, tá ligado. Olha o sinal. Não há atrasos na rota. O sinalzinho tá lá, ó. Apareceu o sinal. Tá? Só pra mostrar pra vocês aqui que o aplicativo funciona totalmente sem... No atraso do trânsito, no trajeto foi alterado para oito minutos. Beleza? Galera, então essa dica foi muito valiosa e muito top mesmo, tá? Então vocês já vão se inscrevendo no canal, tá? Já vão deixando aquele like bacana. Se gostou do aplicativo também e quiser compartilhar com outras pessoas aí, também pode compartilhar. Lembrando que esse aplicativo não tá mais disponível, tá? Na loja da Play Store, tá bom? É só direto aqui pelo meu arquivo aí. Beleza? Então, gente. Fiquem com Deus aí. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.